Olá, queridos, graças e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus pra você, fique até o final. Deus, Ele vai deixar uma bênção. Você que tá entrando aí, compartilhe com alguém. E muito importante, deixe o seu joinha, assim o YouTube vai entender que você aprovou esse vídeo, que esse canal é bênção pra tua vida. Amém? Compartilhe essa live com alguém. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e seja a bênção de Deus. Amém? Eu quero ser boca de Deus pra você que tá entrando aí. Eu quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Êxodo. Você que tem Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14, olha só, e versículo 13. Olha o que Deus está dizendo pra você nesse dia. Moisés, porém, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Olha o que o Senhor está falando. E o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Glórias a Deus. Eu quero profetizar na vida de alguém que entrou aqui, o Senhor manda dizer, diante desta palavra que nós fazemos leitura, o Senhor está dizendo assim, olha esse cenário que você está passando. Contemple todo esse cenário que você está passando, de sofrimento, de luta, de perseguição, de prova que tem batido na porta da tua casa. Mas eu vim aqui pra profetizar que o Senhor está dizendo assim, estou eu arrancando alguém de uma grande luta, de uma grande perseguição. Olha pra cá você que entrou nessa live. O Senhor está falando com alguém que entrou aqui, e você chegou nessa live pra ouvir a voz de Deus. Resposta de Deus pra você. O Senhor está dizendo assim, então somente aguarde, porque nunca mais você vai passar pelo que você está passando. Deus está dizendo, ei, o Senhor hoje está dando um basta em faraó. O Senhor está dando um basta na perseguição que está em, ó. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, você vai ser liberto, vai ser livre para a glória de Deus. Se você crê nessa palavra profética, então digita aí, eu recebo. Liberdade da parte do Senhor. Cala e a surra. Olha o que Deus está me dando aqui. Deus está dizendo, prepara. Porque o inimigo vai ter que soltar o que é teu. O que está pendente vai ter que sair. Cala a surra. Deus está dizendo, ei, aguarda tão somente. Porque Deus está dizendo pra alguém assim, ó. Eu sou livramento. Ninguém vai atrapalhar os projetos de Deus, os planos de Deus. Ninguém vai frustrar aquilo que Deus determinou na história. Eu estou lendo essa passagem, sabe o que o Senhor me falou? A Bíblia diz que o povo estava escravizado na mão de faraó. O que significa faraó? Satanás, perseguição, demônio, lutas, provas, labutas. E a Bíblia vai dizer que Deus ali lhe faz a promessa. Pra tirar aquele povo das garras de faraó. De cala e a surra. Tem gente aqui perguntando, meu Deus, é muito forte. Olha o que o Senhor está falando. Até quando eu vou sair dessa prova? Até quando que eu vou viver nessa escravidão? Até quando que eu vou viver nessa rotina? Tem pessoas aí, ó, que você quer fazer, quer tomar decisões, por causa que o sofrimento está demais. Mas Deus está dizendo assim, ó, vou eu levantar uma vida pra te abençoar. No meio desse cativeiro aí, no meio dessa prisão, o Senhor está dizendo, então somente aguarde. Porque o Senhor está dizendo, eu vou mover situações para que a bênção bata na porta da tua casa. De cala e a maço. O Senhor está dizendo, ei, tira a ansiedade. Deus não disse o que ia fazer. O Senhor está dizendo que tem vidas aqui, mães, mulheres, homens de Deus que estão me assistindo. E tu está orando a Deus, pedindo uma causa, uma libertação. Tu tem colocado na brecha a favor de uma vida que ia estar nesse lugar aí. Mas só que você não tem visto o resultado. Aí tu diz assim, Senhor, parece que quando eu estou mais orando, jejuando, buscando, se ponhando na brecha, mas que as coisas já estão piorando. Deus está dizendo, não, cala a maço. Tu não está entendendo os mistérios de Deus, não. A coisa não está piorando, não. A Bíblia diz. A promessa dizendo assim, eu vou libertar, eu vou tirar você das garras de faraó. Mas só que a Bíblia diz. Se você ler lá no versículo acima, Deus endurece o coração de faraó, para que o nome do Senhor seja glorificado. Calabiasso. Deus manda dizer, quanto você acha. Olha pra cá, tu não pediu pra Deus falar com você? Quando você acha que o negócio está difícil, tu perdeu a guerra, Deus está dizendo, eu estou entrando em cena. Ai, decalabiasso, e decalabiasso, entendeu? Eu estou sentindo Deus. Deus manda dizer pra alguém aqui, ó. Aguarda tão somente por esses dias. Tu vai saber que eu sou libertação naquela vida. Aguarda tão somente por esses dias. Vou eu soprar o vento da providência. Vou eu soprar o vento do escape da parte do Senhor. O Senhor está dizendo, tem alguém que por esses dias, ainda antes de fim dar este ano, tu vai saber que Deus é notícia de vitória. Tu vai saber que Deus é libertação, porque Deus está dizendo, eu deixei chegar até onde está, para que o meu nome seja glorificado. Mas o Senhor está dizendo, estou eu chegando, viu? Estou eu chegando naquela vida, vai ter transformação dentro de lares. Vai ter transformação dentro de ministérios. Dentro de igreja, porque Deus está dizendo assim, ó. Satanás já está perdendo as forças. Porque quando Deus está na frente, Deus manda dizer pra você. escute, redobre a tua atenção. Quando Deus está na frente, não adianta se levantar. Não adianta tentar parar o que Deus escolheu pra vencer. Deus está dizendo, levanta tua cabeça nesse dia de hoje. Marche. O inimigo cala, mas sobra. O Senhor está me revelando aqui, ó. Glórias a Deus, o bendito Espírito Santo está falando comigo. Tem vidas que entrou aqui nessa live. O inimigo está soprando na tua mente e diga assim, não se levanta, não vai não. Porque lá na frente você vai encontrar obstáculo, mentira satânica, mentira do diabo. Deus está dizendo assim, vai ter vitória sim. Aí o inimigo começa a colocar os problemas na tua frente, começa a colocar situações para lhe paralisar, para que você não venha almejar, não venha sair do lugar. Mas Deus está dizendo assim, ei. Porque o alabria, subria, ande cala, sai. Não adianta o inimigo tentar bloquear, porque Deus está dizendo, hoje é o dia da reviravolta na tua vida. Hoje é dia de libertação se tu crer. Se tu vem nesta live, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. O Senhor está dizendo, eu chego, quebro as cadeias, dou um abraço de vitória. E o Senhor está dizendo, ande, porque você vai ter vitória. O Senhor está falando para vidas aqui, ó. Não dê ouvido. A voz maligna, os pensamentos contrários. O Senhor está dizendo assim, o teu problema que está lá na frente, eu vou resolver e eu estou indo adiante de ti. Eu te fiz a promessa. De cala, ma subria, de cala mai. O Senhor está dizendo, Satanás não vai atravessar a tua história. O diabo não vai atravessar o teu caminho. Você está entendendo? Não vai, não vai parar, não vai impedir aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de faraó. Tem gente aqui, ó. Que quando você pensa que recebeu a vitória, vem os levantes para tomar aquilo que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o povo é solto daquela terra. Daquela escravidão. Deus manda dizer, prepara, de cala ma subria, para dar tchau para o sofrimento. É forte, Brasil. Deus está dizendo, prepara para dar tchau para o sofrimento. Dá a Deus para o sofrimento, porque Deus está dizendo, nunca mais você vai ver essa afronta sobre a tua casa. Nunca mais você vai sofrer dessa situação, desse problema. O Senhor está profetizando. E eu já vejo pelos olhos da fé a vida aqui, ó. Deus dá calabia sobre a manda ou vai. Deus dando um assopro de vitória de rebuliço na vida de alguém. A Bíblia diz que o povo é liberto. O povo começa a andar. Deus começa a direcionar. Mas aí um detalhe. A Bíblia diz que o faraó se levanta. Se levanta. Para perseguir novamente o povo de Deus. Mas Deus manda dizer para alguém, fica tranquilo. Descansa. Te aquieta. Tem gente aqui que a preocupação está lhe tomando de uma forma tão extraordinária. E o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. E cuido do que é meu. Deus está dizendo, eu estou cuidando desse negócio aí, ó. Eu estou cuidando desse cenário. Deus está dizendo, eu estou indo adiante de ti. Vou eu guardar. O Senhor manda dizer para alguém aqui, não é para você ter medo de faraó, não. Não é para você ter medo dessa luta que está batendo aí, não. Deus manda dizer assim, eu estou levantando defesa para te ajudar. O Senhor está dizendo, eu vou te defender nesta causa. Estou eu levantando aí, gente, para te defender. Mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você e a tua casa não vai ser atingido. A tua casa, a tua família não vai ser atingida. Deus está dizendo, ei. Eu estou mandando coluna. Deus manda dizer para alguém aqui, ó. Você que está me assistindo, chegou até nesse vídeo. Cala, maçuriá. Deus está dizendo, no meio dessa luta, eu vou deixar sinal para você. Eu vou deixar sinal que eu estou contigo. Eu vou mostrar para você as condenadas, o caminho que tu deve fazer. Eleva a suribicalasterebical. Deus está dizendo, vai cair para a terra. Faraó vai ser envergonhado com seus exércitos. Com seus levantes. Deus está dizendo, ei. Não é para você ter medo de panela, não. Não é para você ter medo de macumba. De feitiçaria, de inveja. Deus está dizendo, eu hoje estou levantando proteção. A Bíblia diz que Faraó veio. Deus assopra a coluna de fogo. Para defender o povo dele. Deus está dizendo assim, eu estou te liguardando. Tenho dado um livramento para a tua história e tu não sabe. Meu Deus, Deus está me dando uma coisa muito forte aqui. Deus manda dizer para você. Que o teu inimigo já chegou até perto de você. Para tentar algo contra a tua vida. Olha aqui o Espírito Santo de Deus está falando aqui para mim. Mas o Senhor está dizendo assim, eu não deixei chegar até a ti. Não deixei tocar a tua família. Olha, eu não deixei tocar a tua história. Calamá, sui. Reman, jocomonubias dévia. Em, jovaragia, sui. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está dizendo, eu tenho dado livramento para esse lugar aí, ó. Tinha coisa que já era para ter acontecido. Mas o Senhor está dizendo assim, que antes do teu adversário chegar, a mão dele foi estendida. Deus levantou muro de fogo nesse lugar. Para guardar a tua casa. Para guardar a tua família nesse negócio. Já era para você ter perca aí, ó. Era para você ter dessa opção. Mas Deus está dizendo, eu fiz uma promessa. Estou eu cumprindo e guardando. E o Senhor trouxe você aqui nesta live. Para lhe dizer que o livramento do Senhor está batendo na porta da tua casa. Deus não tem deixado o faraó chegar até a ti, decalamassúria. Tenho eu dado livramento. Gente que tem abrido cova. Feito obras contrárias aí, ó. Para destruir você. Mas Deus está dizendo, eu tenho cortado. Você pode agradecer o Pai por isso? Porque se você veio até aqui, chegou até aqui. Porque Deus está falando com você. E pode ter certeza. Pastor Diego, será que Deus está falando com você? É com você sim. Terra. Arai de ouvará maçó. Calai aço. E Deus está mandando dizer, tu não pode fazer, mas eu faço. Tu não pode, mas eu vou por ti. Deus está dizendo, hoje o Senhor está indo a um lugar. Que alguém está orando. Você não vê possibilidade. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer para você o que é impossível. Deus manda dizer para alguém, te aquieta, te acalma. Que eu vou fazer o impossível para você. Rei de ouve a sobre decalassúria. Deus está dizendo, estou eu passando na terra. Meu Deus. Estou eu passeando, andando em lugares. Estou eu andando nesse negócio aí, ó. E tu vai saber que eu sou a tua companhia. Que eu sou a tua providência nesse lugar. A Bíblia vai dizer que aquele povo é solto. Mas o faraó vem perseguindo atrás. Deus está dizendo assim para você. Te aquieta. Você vai atravessar do outro lado. Tem gente que está dizendo assim. Meu Deus, eu estou vendo o problema. Eu não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. Tu vai conseguir sim. A Bíblia diz que o povo viu aquele mar grande na frente. Hã? Aí tem pessoas assim, está dizendo aqui, ó. Eu acabei de sair de uma provação. Agora eu vou ter que enfrentar o mar. Meu Deus, que situação é essa? Mas Deus manda dizer para você. Ei. Toca nas águas nesta tarde, desta noite. Decalassúria. Deus está dizendo assim. Não é para você temer alma, não. Porque quem abre o mar, quem abre a porta, quem faz a providência acontecer é Deus. E Deus está dizendo, você vai atravessar do outro lado. E Deus está dizendo, prepara para cantar. Alguém não quer que você cante. Alguém não quer que você atravesse. Alguém que não quer. Porque olha aí, no meio dessa situação, dessa história aí. O inimigo está fazendo de tudo para que você não abrace a vitória. O inimigo está fazendo de tudo porque Satanás não aceita lhe perder. O diabo não aceita perder a tua casa. Mas o tempo dele está contado. E Deus trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida. Ei. Vai atravessar. Porque Deus está dizendo, tu vai cantar do outro lado. Prepara o culto de ação de graça. Prepara o culto de ação de graça. Prepara o louvor para você louvar e glorificar o eterno. Porque Deus está dizendo, no meio desse mar aí, ó. No meio desse esbuliço. Tu vai cantar. Tu vai agradecer o grande. Eu estou sentindo Deus aqui. Tu vai atravessar. O inimigo está fazendo de tudo para você perder a graça. Mas o Senhor está dizendo que não. E eu vou lhe dizer algo que Deus está mandando. Eu vou falar aqui nesta live. Deus está dizendo assim, vira as dias. Está chegando dias na sua vida. Está chegando dias na sua história. Dias que você vai ter alegria. Dias de felicidade. Dias que Deus vai dar saúde. Aleluia de estrutura, firmeza. Deus vai dar. Tu recebe esta palavra profética. Então digita aí nos comentários. A delegaridade para que esta palavra se cumpra. Digita aí. Deus está me dando dias de alegria. Eu recebo o cântico da vitória. Deus está dizendo, prepara. Deus manda dizer para alguém aqui, ó. Isso é revelação do céu agora. Deus está dizendo, pode atravessar, viu? Atravessa porque Deus está dizendo, o mar eu já abri. Eu estou sentindo a graça de Deus. Deus está dizendo, pode atravessar. Porque o mar está aberto, viu? Eu já abri o mar. Atravessa. Eleva a aia sobre a calamar e a sopra. Deus está dizendo, porque tu está temendo. Pode atravessar. Você recebe aí essa palavra profética, pode tomar posta. Tu vai atravessar e cantar do outro lado. E Deus manda dizer para você, eu vou parar. Quem está tentando lhe parar. Tu está entendendo? Tem alguém tentando te bloquear, acabar com a tua história. E dizendo, eu vou conseguir. Deus está dizendo, mas não vai. Ninguém vai atravessar a tua história. Ninguém vai tomar o que é teu. O que é teu é teu. Vai vir na palma das tuas mãos. E Deus está dizendo, se alguém não parar, eu vou parar. Tem alguém que está brincando. Tem gente que está tocando aonde não deve tocar. E Deus está dizendo assim, eu vou parar. Eu vou parar. Se tu não parar, eu vou parar. Deus está dizendo para alguém, descansa nessa live. Porque eu vou parar. Ei lá, vassúria. Alguém não vai atrapalhar. Não vai conseguir estragar o projeto de Deus. Deus está dizendo assim, vou eu marcar uma audiência com alguém. Meu Deus, o que é isso, Jesus? É forte demais. Vou eu marcar um encontro com alguém. E alguém vai ter que saber que eu sou provistério e me calassura nesse negócio aí. Deus está dizendo a travessa. Recebe o cântico de louvor, porque hoje Deus desce. E faz o rebuliço pela misericórdia dele. Você que crê nessa palavra profética, diga, eu recebo o cântico de Deus na minha vida. Queridos, se você gostou dessa live, deixa o seu joinha aí. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho. E o seu joinha é muito importante para nós. Porque assim o YouTube vai entender que você gosta dessa live e o canal vai ser aprovado. Amém? Então compartilha com seus amigos. Manda para alguém. Eu prego e você evangeliza. Compartilha com todas as mídias sociais. Envia no WhatsApp, no Facebook, no mensagem. Amém? No Twitter. Manda para muita gente. Porque tem gente que está precisando ouvir a voz do Senhor.